A CIDADE NO BRASIL 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 Vá! 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 Passegue! Bora! Olhete... Um bilhete para as danças, de sá Nicolau, faz favor! Está ajudado? Já foi, já foi, já foi! Reserva feita. Reserva feita. Reserva feita. Reserva feita. Reserva feita. Há dez minutos que acabou, às seis. Lamento, peço imensa desculpa. São seis menos dez, meu amigo. E então a reserva em nome de? Dão Afonso Reques. Dão D-A-O ou D-O-N? D-O-N. Ah, se está de visita. Está de visita, é? Estou de visita, estou. Passagem é rápida. Vai a algum lado, visitar algum lado. Vem ver as danças e o Zé Nicolau. Não vai assim me dar uma volta. Agora vou ver o teu castelo. Castelo muito bonito, muito bom. Um espaço dos Dupes também muito bonito. Muito bem. Pronto, então. Muito obrigado. Tu, Albino. É o seu, olha. Ele tem-me aqui. Levou um bilhete. Para onde é que vai para o castelo? Apanha-o lá, apanha-o lá, no castelo. Dá um abraço. É... ... 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 Música Boa noite, a menina dá licença, como senta? Com certeza, obrigado. Então, o que se chama? Diana. Diana, de um minuto. Como é que se chama? Eu chaco-me Dom Afonso, Dom Afonso Henriques. Dom Afonso? Eu mesmo. O Dom Afonso Henriques. O Dom Afonso Henriques. O Dom Afonso Henriques. O que é que o estás por cá? Vim ver as danças. As danças são Nicolau. As danças? As danças são Nicolau. E tem o último pleto comigo. Ai, eu gosto tanto desta música. Tanto. Falar em danças. Não quer dançar comigo? Não. Não quer dançar. Não quer dançar. Isso não, né? Podia ter sido uma grande noite. Mas é o último. É o último dia. E eu tenho que ir para as danças. Tchau. Até para o ano. Tchau. ======================================== punishing MODUro Não, 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 aqui não é pergadinha, não é pergadinha, não é pergadinha, não é pergadinha. E vou levar lá assim. Que cofos, esse é o duque. Vamos abrir aí. Está trazendo a competar, não é por aqui? Sim, está trazendo a competar. É confusão. É confusão. É confusão. É confusão. Está atrasado. É atrasado. É confusão. É isto, o teatro? Está bom. É confusão. É confusão. É confusão. É confusão. É confusão. Eu sou o Peru Somos poetas, cantores Somos músicos da corte Ilustres Masturbadores A história que eu vou contar É de alguém que nasceu Um rei, um país, um novo E isso Não foi em visão Na fila de Ibaranas Um passo ao pé do mosteiro Da onde a Teresa gritava Descia Afonso I Um rei 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 Está quase a nascer um infante Está quase a nascer um infante Um rei Um rei Um rei Um rei Não saiu. Não, nada. Não é a criança. A criança ainda nem sequer pôs a cabeça de fora. Não é a criança, pá. É o meu a milhões. Puta baraja. Vai, vai lá.